Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer estrogonofe de peito de frango Aí eu já peguei o peito de frango, tirei as peles, agora eu vou cortar Vou cortar em cubinhos, tirar as partes de osso Tem gente que tem mais técnica para visualizar o peito de frango Aí eu vou cortar ele em cubinhos Aí o próximo passo a gente vai dar uma fermentada nesses cubinhos Tem gente que tem mais técnica para visualizar o peito de frango Pronto, agora é só levar no fogo e dar uma fervida nesses cubinhos aqui Então pessoal, aqui está ferventando já o peito de frango Olha porque eu gosto de ferventar ele, esse negócio branco que solta Dizem que o frango, dizem não, o frango ele é alimentado com uma ração, com um monte de hormônio Dá impressão até que essas cores ficam saindo Agora eu vou lavar ele e deixar mais uma vez Dando essa fervida aqui para poder soltar mais esse negócio branco Então estou de volta Aqui meu peito de frango já está fermentado Aí eu vou fazer o tempero agora Eu piquei uma cebola Um pouco de pimenta com pimentão Um tomate picado de sem pele Cheiro verde Um pouquinho de alho e sal Um velho apinho de tempero de carne E o colorau Agora eu vou levar ao fogo o alho e a cebola Para dar uma dourada Vou dar uma douradinha E vou fazer uma douradinha Agora vou colocar o colorau E aí ele vem com o frango Ah, tá aí Vou dar uma douradinha nele aqui agora E aí ele vai dar uma fritadinha aqui Daí ele termina e colocar os outros ingredientes Ele volta Aqui já deu uma fritadinha de frango Agora eu vou colocar o cebola de carne Para mais uma mistura E vamos acrescentar os outros ingredientes Agora a carne lá já está preta Gente, eu estava esquecendo de uma coisa O creme de leite O principal, né? O principal da receita O creme de leite E eu vou colocar de uma a duas colheres De requeijão cremoso Para dar um sabor a mais No nosso estrogonofe de frango Então agora eu vou levar o tomate E a pimentinha Agora eu vou colocar o tomate Agora eu vou colocar o tomate E a pimentinha de frango Agora eu vou colocar o tomate Vou colocar um pouco de água Para deixar a água cozinhada A gente vai colocar a água Até cobrir a carne Aí agora eu vou deixar ferver Deixar ela cozinhando aqui um pouco Pronto, agora eu vou deixar ela cozinhando Então a gente já deu Deixou dar uma perdida Vou ver bastante aqui Agora eu vou acrescentar aqui o creme de leite O creme de leite O creme de leite E o creme de leite E o creme de leite Agora eu vou deixar ele dar uma fervida Depois eu vou e coloco o cheiro verde Então gente, o tomate já está pronto Agora eu vou colocar o cheiro verde E agora é só servir Olha como ficou cremoso É cheiroso Então pessoal, aqui está finalizado o nosso prato de estrogonofe Se vocês gostaram dessa dica Vocês podem fazer Que vai ficar uma delícia Com esse lequeijão cremoso E se inscreva no meu canal Deixe o seu joinha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo